E aí gente boa, eu tô aqui nessa zica aqui e tem uma cartinha pra pegar e tem um outro aí, tá tudo num buraco aí Então eu vou pular lá embaixo e vamos ver o que que vai rolar aqui Se vai rolar alguma coisa que presta né, que eu tenho que pular em algum lugar Ó, aqui tá nessa linha, a cartinha tá aqui pra baixo, né Agora eu não sei que, ó o tamanho do negócio, ó a altura que eu tô Ela pode tá logo ali embaixo, como pode tá em outro lugar, não sei Vamos ver Vou tentar parar aqui, ó Tentar ir selecionando o ponto, né Olha lá, tá dizendo que tá pra cima Ainda bem que eu não desci até na casa do caralho, ó Ixi Aqui Tá posicionando pra baixo de novo Tá de sacanagem, tem alguma coisa aqui, um porão, será Tá de sacanagem Tá dizendo que tá aqui embaixo, em algum lugar Mas se você vem aqui, você não acha nada Vamos tentar ver aqui Vamos descer mais um pouquinho aqui, ó Ó, dá pra ver que não tem nada, nenhuma entrada aqui Também não Caralho, viu, os caras fazem um negócio aí que eu vou te falar, viu É de duvidar mesmo, ó Tá falando que tá pra cima Tá no meio do negócio aqui Então, qual a minha conclusão? Que essa, a entrada disso deve tá do outro lado Deve ter algum tipo de caverna aqui, ó Mas é do outro lado aqui Vamos ver Onde tem alguma entrada aqui Caralho Onde ele tá apontando ali, ó Meio que pro fundo, sabe Olha, ele continua Ah, ele tá mandando ali a reta Só que eu não tô vendo a entrada em lugar nenhum Caralho É possível que tenha uma entrada tão longe assim Do objeto Só que tem algum buraco lá que eu não vi Tipo um bunker Bunker É bunker, bunker, sei lá Ai, caralho Ai, que saco isso, cara Ainda tem um maluco ali Ó, tá dizendo que é pra baixo Se eu olhar aqui, ó Vai dar exatamente essa posição Ah, lá, ó Igualzinho Acho que o Farquay 5, né Usou esse Esse buraquinho aí Olha lá Filha de uma égua Olha, tem dois negócios ali Que beleza, né Mas ele não quis pegar mais, ó Falta três Agora tem o outro também Que é ruim de achar Que tá ruim de achar Que é aquela relíquia Que tá aqui, ó Né Agora eu já sei que aqui tem algum tipo de De bunker Que eles colocam a coisa nesses bunker Bunker Então aí muda a diferença Vamos Então aqui vai Um espaço pra baixo Tá apontando pra onde? Tá apontando pra cá? Não, você é um idiota Quero fazer tiro ao alvo, né? Tiro ao álvaro Bom, aqui nós temos É, eu já vim aqui, ó Será que ele é o mesmo nível daqui? Deixamos certificar que não tem nada aqui Alguma casinha com buraco no chão Parece que não Então O que me resta Tentar pular aqui sem morrer Aqui, ó Aqui tá dizendo que tá mais pra baixo Beleza Vamos ver o que que dá pra rolar aqui, ó Vixi Aqui não dá nada Tá difícil É um penhasco, caralho Vixi Também eu acho que vai pro quiabo aqui, né? Ó Tá difícil, hein? Se eu parar lá embaixo Pra subir depois Vai ser foda, hein? Vamos ver se eu consigo vir pra... Ai, caralho Não consigo, não Ai Toda vez eu e a Arnold apertar esse wingsuit, ó Puta que pariu Toda vez Em vez de apertar o L3 Eu aperto o X Que bosta Falta ele mandar lá pra... Puta que pariu De novo Acho que eu tenho que fazer essa missão logo Pra enfiar essa missão no toba desse cara, viu? Caramba Toda hora enchendo o saco Olha aí Vamos ver se eu consigo enxergar alguma coisa, né? Porque eu preciso enxergar, né? Pra ter uma noção, uma direção exata Onde tá essa... Esse carai dessa relíquia Cadê? Tá aqui, ó Pro fundo, ó Tá nessa direção aqui Então... Se eu descer mais um pouco Ó, agora tá aqui, ó Ixi Como alcançar isso? Tem alguma caverna aqui, será? Parece que tem, ó Ih, mas tá aqui, ó Tá apontando pra cá Ixi Tá muito longe? Não tá longe, né? Não, tá perto Cara, aqui eu não tô vendo bosta nenhuma Tô vendo... Parece que tem um buraco ali Mas como é que eu vou acessar ali, né? Ali do outro lado Bom, então vamos fazer o seguinte Deixa eu ver aqui o botão certo Pra eu não errar Mas só que na hora que eu... Olha lá Agora fodeu tudo, porque... Eu tenho que voltar Olha lá, ele não quer virar, ó Vira corno, vira corno Não sei nem se é aqui Vamos ver Era aqui, ó Mas... Não, não tem entrada Ó Teoricamente é isso aqui, ó Eu vou entrar que jeito Não tô vendo nem a entrada Será que é ali? Tem um outro troço ali na frente Ó, eu apertei de novo Ele não foi Começando a me irritar com isso já Se tiver algum buraco Eu apertei pra pular Ele não pula Esse filho é de uma puta Caralho, viu, meu? Ah, agora pula Agora não adianta Seu desgraçado Do caralho Ó lá, agora não adianta Tá lá, ó Tá lá no cu do mundo Não tem onde entrar aqui A não ser que tenha uma entrada Aqui pro fundo E isso suba Duzentos quilômetros Lá pra cima, né? Mas é difícil Eu acho que é difícil Aqui eu acho difícil Tem duas coisas aqui Mas tá perdido aqui Esse negócio Não sei, acho que eu tô cheio já Tá quase Quase cheio Ó, é um buraco Aqui no meio Em algum lugar Mas teria que subir muito, hein Pra chegar lá em cima, ó Olha lá onde tá Caramba, cara E eu não vi nenhum buraco Nenhum acesso Nem nada Vamos tentar ali Naquele Naquela merda Olha lá Agora pula Correndo e pulando Quando eu preciso Que ele faça isso Ele não faz São filha da Putanga Ó Eu achei que aqui Era uma entrada de caverna Não é Caralho Tá difícil, hein Isso aqui vai Vai ficar pra trás, né? Não vai ter jeito Ah, não é possível Que tenha uma Tem uma entrada aqui Que leva lá na puta Que pariu Vamos ver aqui Se tem alguma entrada De caverna Não, também não tem, ó É, difícil, hein Tem coisa muito errada, hein Muito fora do negócio Bom Ainda não perdi as esperanças Vamos aqui, né Teletransportar Se eu não me engano Essa Gastown aí É uma das cidades antigas, né As primeiras Eu não sei por que Essa dificuldade toda Pra achar Então Esse troço Pode estar em outro lugar Por aqui, ó Pode estar em algum outro lugar O caminho pra chegar, né O caminho pra chegar lá Vamos tentar do outro lado, né Pra ver se existe algum caminho Que chega lá Aí Não tá com cara, não Ai, ai Só se tiver muito mocosado aí Dentro dessas Casas Porque eu não tô vendo nada Isso aqui é um perigo, né Olha lá Apontando pra cá, ó Mas como é que eu entro ali? Ah, não era aqui que eu queria cair Caiu errado Mas eu não tô vendo nada Que pareçam Uma entrada De alguma coisa Tô vendo nada mesmo Se eu não me engano Eu já desci lá também Não vi nada Seria alguma coisa Nessa brecha aqui Ai, cacete É Ai, ai Bom Desisto Aí o próximo vídeo Depois que eu conseguir chegar nesse ponto aqui Aí eu divulgo Se não vocês vão ficar aqui Se aborrecendo junto comigo Aqui não vai adiantar nada Beleza, gente Até mais Tchau, tchau